Ah! 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 Não! Papel, papel! Psst! 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 Não é tao? Psst! 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 Bom! Psst! Não! 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 Ah! Tchau! Pagasa! Seu a ligaia! Sa pilingño sin νta Imitang pag RHODE Pacie no. Pagawin na palwelishman Dahil sa'yo SINTA Tryit ko ka yung nagub DH Muita luta para o que você está no mundo. Ah! O que é que você está no mundo? Não se esqueça de ir embora. O que é o que você está no mundo? O que você está no mundo? O que é o que você está no mundo? O que é isso? Ano não mangiarei, de kita ir iiwan Ipaglalamanco, ang pagodismo Ipaglalamanco, ang gaysa do mundo Ipaglalamanco, ang pagodismo Ano mangiarei, de kita ir iiwan Ipaglalamanco, ang pagodismo Ipaglalamanco, ang gaysa do mundo Ang pagodismo Ipaglalamanco, ang gaysa do mundo Ang making pag-ibig Nasa, ka rin yung Dibobos Ang making pag-ibig